Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um QG Resolve, mais uma questão de matemática aí para você e essa é uma questão de progressões, vamos lá? Veja aí. Pedro, no dia do nascimento de seu filho, prometeu a cada aniversário da criança plantar 2 elevado a n árvores, n, número natural, representa a idade do filho passados 5 anos, quantas árvores foram plantadas por Pedro ao total considerando que ele cumpriu sua promessa em todos os anos então a promessa é essa, a cada aniversário plantar 2 elevado a n árvores onde n representa a idade do filho, isso até 5 anos, não é? então vamos lá, vamos lá quando Pedro completar um ano quando Pedro completar um ano ele vai plantar 2 elevado a primeira, vai plantar 2 árvores não é? é sempre 2 elevado a n o que ele vai plantar, não é? quando for o segundo aniversário de Pedro não foi a cada aniversário, então lá vai ele plantar 2 ao quadrado, 4 árvores ok? quando for no terceiro aniversário n igual a 3 ele vai plantar 2 ao cubo, 8 árvores e assim por diante então já está caracterizado aí que isso é uma PG, não é? uma PG de razão 2 não é isso? está multiplicando por 2 o tempo todo não é? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 e assim por diante ok? então ele quer a soma dessa PG finita, não é? são 5 termos e a soma de n termos em PG como é que a gente calcula? a1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1 ok? então essa soma de n termos será a1 2 vezes a razão q 2 elevado a n 5 menos 1 dividido pela razão 2 menos 1 isso vai ficar 2 à quinta é 32 menos 1 31 então em cima 2 vezes 31 embaixo é sobre 1 não precisa então essa soma vale 2 vezes 31 62 Pedro vai então plantar 62 árvores ok? agora uma observação claro que você poderia nessa questão fazer isso com n igual a 4 ele vai plantar 16 árvores e com n igual a 5 ele vai plantar 32 árvores e agora vamos somar tudo quando você somasse tudo 62 e você não precisaria usar essa expressão da soma agora porque é que eu mostrei assim desse jeito? porque aqui gente foi com 5 anos né? já pensou se ele dissesse que era até Pedro completar 50 anos você não ia fazer isso 50 vezes né? então é sim muito importante que você tenha entendido essa solução dessa forma que está aí ok? então está aí mais uma questão para você veja aí se você entendeu fica o meu abraço e a gente se encontra aí no próximo QG Resolve tchau tchau